E aí galerinha, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos estar dando continuidade a nossa série do Começando do Zero com o nosso terceiro vídeo Onde vamos estar dando mais atenção as missões, abrir o mapa e ver se a gente consegue alguma coisa boa ao decorrer do jogo, beleza? Não se esqueça de estar se inscrevendo no canal, deixando seu comentário, dando seu like Comenta aí sobre o que vocês querem que a gente fale aqui, que a gente vai estar trazendo o vídeo pra vocês E vambora pro vídeo, vamos ver se a gente achou alguma coisa boa por lá Galerinha, eu tava fazendo algumas missões em off aqui e consegui upar até o nível 12 E deixei pra estar comprando o nosso binóculo novo aqui do level 11 junto com vocês Nossa aquisição aqui rapaz, esse binóculo aqui é bom que ele marca a distância por ele mesmo né Não precisa entrar no mapa toda hora pra ver onde o bicho tá, aquela perca de tempo rapaz Meu Deus viu, colocar ele aqui Eita, esqueci de salvar essa bexiga rapaz Vou entrar aqui no estoque de novo Salva isso garoto Como vocês podem ver aí, ó, level 12 Vou colocar o binóculo aqui no meu inventário Agora sim, agora eu tô pronto Vambora, vê se a gente achou alguma coisa boa por aí rapaz Buscar bicho, olha só rapaz, esse binóculo é tudo de bom viu Vambora Galerinha, tô visitando uns bichos ali rapaz Uns cor do menor Tem um javali gritando aqui Vamos ver se a gente pega já alguma coisa por aqui já, fazer um dinheiro Rapaziada, o bicho tá escondido viu Não tô achando esse bicho de forma alguma rapaz Tô indo aqui agachadinho aqui devagarzinho, mas tá difícil de achar esse bicho Vamos ver aqui Rapaz do céu, onde tá esse bicho meu irmão? Cadê tu, infeliz? Rapaz, olha ali, olha ali Tá em movimento ali Eita lasqueira Vamos pegar dois, quatro, três aqui Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui rapaz Bora, vai, vai, vai Pegou? Não sei não hein rapaz Tá demorando pra cair Ixi Maria, vou tentar consertar aqui Ai meu Deus do céu, estourei o bicho agora hein Rapaz, vamos lá ver o que aconteceu Galerinha, tô chegando aqui ó Primeiro tiro, ketchup Rapaz, eu tinha acertado o primeiro rapaz Tinha nem necessidade de ter dado o segundo tiro Chegando aqui, vamos ver, conferir o bicho Eita lasqueira, lascou lá Primeiro foi bom, segundo... Ixi Maria, estourei o crânio Do bicho rapaz Bora fazer missão Rapaziada, tô me arrastando aqui Que eu avistei um bando aqui de cudo Eu tenho uma missão que é pra tirar a foto de um bicho aqui nessa parte que eu tô aqui Eu vou ver se eu consigo tá tirando a foto deles rapaz E já vou ver se eu consigo levar alguma coisa junto também né Isso aqui ó, praticamente 50 metros aqui dos bichinhos aqui Vou tentar fazer a missão da foto Chegar um pouquinho só mais pra frente aqui Vamos ver aqui Aê rapaz, já foi a missão hein Olha só rapaz, a recompensa Meu irmão, vou ficar milionário desse jeito viu Dá uma olhada aqui, velho, distância Quase 50 metros aqui Vamos levar esse bicho é uma besta agora hein Vamos ver aqui, inspira Eita, caiu rapaz, olha Meu irmão Acabou com o bicho Rapaz do céu Chegando aqui rapaz, dá pra pegar o cudo Dá uma olhada, dá o ketchup Rapaz Eita, meu Deus Olha, acertei o coração de costa rapaz Olha lá Rapaz, atravessou o bicho Levo coração, levo tudo Galerinha, avistei uns búfalos por aqui Dá uma olhada aqui rapaz Esse aqui tá bem perto de mim aqui ó Eu vou tentar levar esse bicho é uma besta rapaz hein Só não se mexe bichinho Só não se mexe Fica paradinho aí Vamos lá Não rapaz, não vira meu irmão Não vira Esses bichos é louco rapaz Esses bichos é doido Vambora Olha se ele tá de costa mesmo Vai Eita, pegou Pegou rapaz, pegou Só não sei se foi bom Porque não tá caindo não hein Vixe Maria Vamos ver se eu pego de segunda agora aqui Eita, meu Deus Vamos ver se ele tá Eita, ele tá ali, tá parado Vai Vixe Maria de novo hein Eita, agora foi Esse já era Eita, meu Deus Mais um pra conta aí ó Rapaziada, avistei mais um bando ali Vistei uma coisa interessante ali embaixo rapaz Tá cheio de bicho por aqui rapaz Tá todo mundo gritando no meu ouvido Eu já não sei nem o que eu faço mais aqui Dá uma zoiada aqui Fêmea Eita, meu Deus Eu não tô acreditando nisso não rapaz Olha O mínimo dele já dá diamante Rapaz do céu Eu não tô acreditando nisso não rapaz Deixa eu marcar esse negócio aqui Rapaz do céu Meu sol chega a tá lacrimijando todo aqui rapaz E o infeliz morto aqui na minha frente Eu querendo Olha só rapaz Tô todo dilatado aqui Não sei nem o que eu faço mais Se eu largo o controle Se eu... Meu Deus Rapaz do céu Eu não esperava achar tanto bicho assim não rapaz Eu não esperava não Terceiro vídeo pro canal Ó Já pegamos um albino Pegamos um diamante Já pegamos Eita rapaz Já pegamos de tudo aqui Olha só Quase torelha É uma roda do bicho também aqui Olha Rapaz Olha esse tiro meu irmão Não tem A ciência não explica isso não Meu irmão do céu O que que eu vou fazer agora aqui rapaz O mínimo ele tem Eu vou chegar mais perto dele Galerinha Tô tentando me aproximar dele aqui Devagarzinho rapaz Aproveitar que o vento tá ao meu favor Eu vou tentar buscar um ângulo melhor Pra tá pegando ele Porque daqui é muito longe rapaz Não dá pra arriscar assim não Esse eu posso falar que é diamante Porque o mínimo dele dá diamante Não tem como não ser rapaz Só se eu errar o tiro Aí sim Deita aí rapaz Não me atrapalha não Deita aí malabia Fica quietinho Buscar o ângulo dele aqui Cadê esse bicho agora rapaz Eita lasqueira Eita aqui rapaz É agora hein Tô todo emocionado aqui rapaz Meus olhos Tá todo lacrimijado Deixa eu confirmar aqui Pra ver se tá 150 Tá 150 Então vamos Rapaz É agora ou nunca hein Segura Eita Será que foi? Eita meu Deus Foi Foi rapaz Foi Caiu Pegou Pegou rapaz Pegou Rapaz Do céu Nosso segundo diamante Meu irmão Eita Meu Deus do céu Tô todo emocionado aqui Rapaz Eu não sei nem o que eu faço Bicho Eu tô quase largando o controle Correndo pelado na rua Pra comemorar Eita imagem isso aqui Viu Meu irmão Quanta felicidade Rapaz Meu zóio aqui Todo lacrimijado Eu já não sei nem pra onde que eu vou Pra onde que eu tô indo Eu tô mais perdido do que cego Em tiroteio aqui rapaz Meu irmão do céu Eu não sei o que eu faço Eu não sei Sinceramente eu não sei o que eu faço não É muita alegria É muita alegria rapaz Não sei nem pra onde que eu tô indo Eita lasqueira Tem um nível 7 aqui Eu vou levar ele junto Tô aqui 130 aí 130 metros quase Ixi Maria Vai na grelha aqui também Esse bicho aí rapaz Vamos levar, vamos levar junto Vamos lá Segura Eita tomou ele hein Tomou ele Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá malabia Vamos lá Rapaz do céu Rapaz do céu Eu não sei mais o que eu faço não rapaz Eu vou marcar aqui no mapa Que mais ou menos A gente tava aquele infeliz Vou pôr o cachorro pra procurar Porque rapaz Meu irmão É muita felicidade rapaz O bicho é grande O mínimo dele já dá a diamante E eu tô sendo atacado aqui rapaz Eu tô sendo atacado Vou dar uma zoiada aqui Cadê? Cadê o infeliz que tá me atacando? Uma labilatil Olha ele vindo aqui ó Eita lasqueira vai Eita meu Deus Olha lá o ketchup ali ó Ixi Maria Esse já vai pro saco também Meu irmão Eu tô sendo atacado rapaz Ninguém quer que eu pegue um diamante bicho Rapaz Dá uma olhada aqui Rapaz Olha só Estraçalhou o bicho Varou Rapaz Agradeceu o Marabi aqui Obrigado Marabi Por me avisar Já vou pegar o nível 7 Que tá caído aqui do lado Meu irmão Eu tô perdido aqui rapaz É muito bicho Eu não sei nem pra onde que eu vou Olha Deu ouro ainda hein Estourei o pulmão do bicho Também aqui ó Rapaz do céu Vamos que vamos Vamos ver se a gente acha o diamante agora Cadê Pra onde que eu vou Eu tô perdido aqui bicho Eu tô perdido Galerinha coloquei uma labia aqui Pra correr atrás do bicho Vamos ver se a gente acha logo Esse bicho aqui rapaz Tô nervoso Tô quase jogando controle na parede rapaz De ansiedade Já roei as unhas do dedão do pé rapaz Pra ter noção como é que tá o negócio aqui Chego que eu tô cansado Já corri uns 10 quilômetros da tribuna aqui ó Rapaz Tô cansado Cadê o bicho? Meu irmão Esse é grande hein Rapaz Cadê? Eita lasqueira Olha o tamanho do bicho aqui ó Rapaz Olha só Tirar uma foto desse bicho aqui ó Eita lasqueira Ixi Maria Não animal Pra que deitar o infeliz? Rapaz do céu Controle já não me obedece Tá demais esse negócio viu Meu irmão Manda o Malabi sentar aqui Tirar uma foto dele junto Empurrar ele ali pra frente ali Vai animalzinho Vai 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 Vamos lá Malabi Vamos lá Tirar uma foto rapaz Vamos tirar uma foto Olha lá o chifre é maior que tu Malabi Meu irmão Olha só bicho feio da bexiga Vamos Aê Malabi Dá um sorrisinho Malabi Aê meu garoto Rapaz do céu É hora da verdade agora hein Eita meu Deus Confirmado rapaz Deu bom Olha lá diamante Rapaz Olha o tiro meu irmão Vaxe Maria Tirou fina do chifre do bicho Quase que eu quebro o chifre do bicho rapaz Rapaz do céu Nosso segundo diamante Tô todo dilatado aqui rapaz Meu sonho cheio de lágrima Todo lacrimejado Eu não sei o que eu faço Eu não sei Eu não sei Quase correndo pelado pela rua Pra comemorar rapaz De mais um torol que tá caindo aqui Eu não imaginava pegar dois diamantes rapaz Dois diamantes Um perto do outro assim rapaz E tão rápido um do outro Eu tô muito feliz rapaz Eu vou tacdenizar esse bicho aqui Pra não perder Antes que cracha essa bexiga aqui Eu perca tudo Eita meu Deus do céu Agradecer o nosso amigo aqui Achei até interessante a pontuação dele rapaz Embora eu ache que não dê nada Mas Daqui Não é muito longe rapaz Daqui O ângulo aqui não é muito favorável não Vou jogar mais pro lado aqui Rapaz do céu hein Já pensou pegar mais um aqui? Embora eu ache que não dê não viu rapaz Acho que não vai dar não O chifre dele é pequeno demais Cadê o bicho agora que eu já não tô vendo mais essa bexiga Perdi de vista Vou dar mais um pouquinho aqui Daqui É É Vamos ver Vou tentar daqui mesmo rapaz Tenta o ângulo aqui Vamos lá Ainda tô tremendo de emoção do primeiro abate rapaz Eita lasqueira hein Vamos lá Vamos lá Vai Respira Pegou Eita meu Deus Será que pegou esse bicho Eita Pegou rapaz Pegou Caiu Caiu rapaz Agora é só ir lá e ver Rapaz Mais um abate rapaz Vamos ver aqui Dá uma zoeada aqui no No nosso binoclin aqui Pra ver se tem alguma coisa perdida por ali Perdida nada Todo mundo correndo Fugindo Olha lá Deus nos acuda Rapaz do céu Eu vou dar um chego lá pra ver Vai dar uma zoeada primeiro Mas acho que ficou nada não Galerinha Tamo chegando aqui Eita lasqueira Ficou no meio dos galhos Bicho Dá nem pra ver ele direito Olha lá Nem tem nem chifre rapaz Como é que vai ser alguma coisa aí Olha lá Ouro Eita lasqueira É O chifre é muito pequeno rapaz Pé daquele lá Muito pequeno esse chifre Mas olha também Rapaz Olha o tiro onde passou meu irmão Meu irmão É cada tiro Galerinha Vim fazer uma missão aqui embaixo Aqui rapaz Aqui ó Pra desarmar Três armadilhas clandestinas Rapaz Eu tô ouvindo uns leão aqui Eu vou me preparar com a besta aqui Rapaz Se eu Caso chegar perto Eu dou ali flechada Nesses bichos rapaz E tá por aqui Porque o barulho que eu vi Ixi Maria Tá aqui do lado Esse bicho Ele vai me engolir daqui a pouco Já não sei o que eu faço Se eu deito Se eu me arrasto Eita lasqueira Eu vou me arrastando aqui Até achar de repente Uma posição onde eu consiga ver ele Pelo menos né Porque rapaz do céu O bicho tá por aqui Eu não sei onde ele tá Ele sabe onde eu tô Ixi essa brincadeira Não vai dar certo rapaz Vamos ver Vamos olhar aqui Eu não vejo nada Rapaz Cadê o bicho Vem irmão Cadê o leão rapaz O bicho é grande Pra se esconder assim Eu me arrastando aqui Todo machucado já Vê se eu vejo ele daqui Cadê tu Leãozinho Leãozinho Eita lasqueira Olha o bicho aqui rapaz Tá aqui do lado Cadê a besta Tentar pegar o coração dele aqui Rapaz Ixi Maria não deu não hein Pegou o coração não Mas ele foi Caiu ali Caiu Na zoada aqui Levantar Vamos ver se a gente acha Esse bicho aí Quase virei aperitivo de leão rapaz Quase me come o bicho rapaz Que que é isso Galerinha Coloquei uma labia aqui Pra perseguir o bicho Estamos chegando perto dele aqui Eita lasqueira Mostinho mostinho rapaz Olha lá Nível 10 Ouro Bixi Maria Olha ele foi puro Pouco hein Que eu não levo o coração E o resto do corpo dele Todo rapaz Olha lá Meu irmão do céu Agradecer o malabia aqui Vambora Galerinha Tô chegando perto de um guinô aqui Nível 4 A pontuação dele é mais ou menos Pode ser que dê Alguma coisa ali Pode ser Não é certeza não Viu Não é certeza não Pode ser que dê Eu vou tentar levar ele no coisa Rapaz Na besta Quase 80 metros aqui Chega aqui 80 metros aqui Trocar munição Que eu tava caçando um leão Agora a pouco Vixe quase me comeu Rapaz Quase me engoliu Vou tentar levar ele aqui Colocar aqui as flechas Aqui Eita Asqueira que demora Rapaz Pra armar esse bagulho Vamos lá 80 metros Tá regulado a 60 Então vamos lá Eita Pegou hein Pegou e foi bom hein Caiu rápido A devidinha do bichinho Rapaz Eita Asqueira que tem de bicho ali Rapaz Do céu Quanto bicho Perdido por ali Rapaz Quanto bicho Olha Eu acho que ele já ficou Por ali mesmo Viu Esse já foi Dá uma zoeada Pra ver se a gente acha Galerinha Coloquei uma labia aqui Pra rastrear o bicho Tamo chegando aqui Eita Asqueira Onde é que tá o bicho Rapaz Eu só mato Nessa bexiga aqui Que eu não enxergo é nada Uma labia aqui Achei Dá uma zoeada aqui Eita Asqueira que ainda deu ouro Do bicho Olha só Onde foi esse tiro Também Rapaz Rapaz Do céu Levou tudo Do bicho Eu não sei nem Como é que ele conseguiu andar Bem irmão Olha Vamos agradecer Aqui o malabi E vamos ver Se a gente acha Mais alguma coisa Galerinha Avistei aqui Rapaz Duas cabas de leque Aqui Uma perto da outra Vale nada Essas duas Rapaz 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 Do céu Mas eu vou tentar Bater Cara Vou tentar Bater Na besta Que já é um dinheirinho A mais Aí pra nós Também XP A gente precisa Rapaz Vou levar essa aqui Primeiro que tá mais perto Aqui 50 metros Vou colocar 40 Aqui Vamos lá Eita Dormiu Rapaz Rapaz Do céu Essa dormiu Meu irmão Essa daí Caiu no sono Meu Deus Do céu Que arma é essa Que arma é essa Meu irmão Vou ver a outra Aqui Tá praticamente A mesma distância Rapaz Deixa eu dar Uma zoiada Aqui Pegar o binóculo Cadê Ela Tá aqui Tá o que 60 metros 60 metros Deixa eu marcar Isso mesmo 60 metros Vamos lá O ruim é que tá de costas Aqui Mas Rapaz Essa bichinha de costas Aqui não vai dar certo Não Respira Vixe Maria Rapaz Dormiu Dormiu também Rapaz Meu irmão Essas flechas Tem sonífero Rapaz 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 Do céu Foi os dois Hein Vamos lá Buscar esses bichos Chegando aqui Pra pegar o primeiro Ketchup Vixe Maria Rapaz Atravessou o bicho Varou Se tivesse outro do lado Eu tinha pego Ela tinha pego Ela varou A flecha Varou O bicho De ponta A ponta Agradecer o dog Aqui Valeu Malabi Vamos lá Buscar o segundo Malabi Bora pro segundo Malabi Vamos lá Meu irmão Que flecha É essa Viu Segura Aqui É o ketchup Vixe Maria Rapaz Levou Hemórdia Levou Próstata Levou Tudo Do bicho Rapaz Rapaz Do céu Meu irmão Que que é isso Vou aproveitar Que subiu De nível Aqui Já vou pegar Aqui a vantagem Aqui Mãos firmes Que aí Já reduz A oscilação Fica mais fácil Pra nós Agora A partir de agora E aproveitar Que a gente já chegou No level 15 Aqui Galerinha Já vamos lá Guardar nosso troféu Pegar aqui O nosso casarão Aqui Que tal Nossos Diamantes Rapaz Do céu Tô tão emocionado O bicho Hoje Rapaz Nosso terceiro Vídeo da série Nosso segundo Diamante Já um pele Rara Rapaz Tá demais É uma emoção A cada vídeo Chegando aqui Vamos entrar Nosso primeiro Diamante Aqui Eita Lasqueira Eu já vou ver Se eu coloco ele Aqui do lado Dele Deixar os dois Aqui por enquanto Vamos lá Para o nosso Diamante Aqui Eita Lasqueira Quanta emoção Rapaz Meus olhos Tá todo lacrimejado Rapaz Todo dilatado Rapaz Do céu Quanta emoção Rapaz Olha lá Nosso diamante Nosso Os dois diamantes Um do ladinho Do outro Eita Lasqueira Quanta alegria Meu irmão É muita emoção Rapaziada É com essa emoção Toda aí Que eu vou me despedindo De vocês Espero que vocês Tenham gostado Do nosso terceiro Vídeo da série Se gostou Amigo Faz o favor Para nós Se inscreve No canal Deixa seu like Faça seu comentário Pergunta sobre algo Que você queira saber Sobre o jogo Que a gente vai responder Com maior satisfação A partir de amanhã A gente vai começar A postar conteúdos Um pouco diferenciados Mas vai continuar a série Viu Mas vamos estar postando Coisas diferenciadas No vídeo No canal Beleza Galerinha Fica com Deus Muito obrigado E até a próxima